Música O sedentarismo é a falta de atividade física suficiente para o corpo e que também acaba afetando a saúde e atrofiando os músculos. Quando se fala em atividade física, ela não está necessariamente apenas nas práticas de esportes. As atividades físicas podem ser caminhada, até o trabalho, subir escadas, realizar alguns esforços físicos ou até mesmo as donas de casa, que de certa forma fazem esforços limpando suas casas. O sedentarismo acontece quando as pessoas gastam poucas calorias diárias com qualquer tipo de atividade física. Pessoas que não tem costume de fazer exercício. Para sair da classificação do sedentarismo, o ser humano precisa gastar 2.200 calorias por semana. Se preocupar com a saúde e o bem-estar é fundamental na vida de qualquer pessoa. E aqui na cidade de Pedreiras, Três Dela do Vale e em toda a nossa região, todas as pessoas estão com esta preocupação. Já foi o tempo em que malhar era coisa de play. Agora todas as pessoas têm acesso a uma academia e estão buscando esta transformação. Tudo começa com uma boa pedalada. Não são apenas os jovens que estão buscando o corpo perfeito, mas também as senhoras. É bom assim para fazer atividade, né? Porque a gente só caminhar, só caminhar, às vezes não resolve. Aí eu achei melhor vir. Não importa se esta seja solteira ou casada. Para a beleza também, para a mais bonita. Meu esposo. É isso. O esposo é muito exigente para a beleza. Não, não é não. Mas a gente se cuida para ficar bonita para o esposo da gente, né? Qual é o tempo que a senhora está aqui na academia? Dá para fazer um ano e dois meses. E os resultados? Ótimos. Olha como essa baixinha leva jeito com o peso. É bom para a saúde, levantar a autoestima. Muito bom, né? E é isso. O que é mais importante na vida? Buscar o melhoramento na beleza ou o condicionamento físico? A beleza, o dois. Tem que estar atrelada ao uso. Correto. E a senhora é boa mesmo no levantamento de peso? Eu creio que sim. Então levanta aí para eu ver. A senhora consegue fazer isso quantas vezes? É, 30, 20. É, é. Mas aí depois da consequência, a senhora não sente dores no corpo? A gente fica doído. Fica. Normal ficar doído, fica um pouco inchadinho também. Faz parte? É, faz parte do exercício. E muito bom. O instrutor dá dicas de cuidados especiais para manter a forma. A academia em si própria, para a pessoa ter um corpo malhado, fibra total, ele tem que dedicar primeiramente a uma boa alimentação, uma boa suplementação e um bom treinamento. Então que ele não caia no mundo do nabolizante, porque é muito triste esse lado aí. A gente já tem perdido vários colegas sobre esse lado. E eu gostaria de dar um recado, que agora está chegando o carnaval, juventude. Vamos tomar cuidado, vamos malhar natural, sai fora do nabolizante. Nabolizante, zero, porque senão o futuro é só caixão. Nabolizante, zero, porque senão o futuro é só caixão.